Hoje pela manhã, a proposta de revisão do Código Tributário, a nova lei tributária de Goiânia foi aprovada no ano passado, mas com algumas distorções. Sobre o assunto, nós recebemos a partir de agora, para entender quais mudanças que ocorrerão na lei tributária municipal, recebemos agora aqui na Sagres o secretário municipal de finanças da Prefeitura de Goiânia, Vinícius Henrique Pires Alves. Oi, secretário, uma ótima tarde. Oi, Samuel, oi, Kleber, boa tarde a todos aí, é um prazer estar com vocês. Secretário, quais foram essas mudanças que estarão então na revisão do Código Tributário? Hoje nós apresentamos as principais propostas de mudanças, o nosso projeto de lei está pronto, e ali está as principais, a solicitação do prefeito em revogar os 45% de possibilidade de aumento do IPTU, o congelamento para 2022 e 2023 somente pela inflação, a partir de 2025 somente 10% ao ano mais inflação para aqueles imóveis que ainda pagam valores aquém do devido, além de fomento a parte do IPTU social, intervenções no ISS para fomento de emprego e renda, enfim, são mais de 20 pontos de intervenção, todos eles positivos para criar um Senado de 2023 para a nossa população de Goiânia muito melhor, considerando esse momento delicado da economia que nós estamos vivendo. Será, secretário, uma reforma ou uma mini-reforma do Código fatiada ou não? Todos esses 20 pontos irão à Câmara Municipal de uma vez só? Irá de forma consolidada, de forma única, nós agora vamos abrir um cronograma de diálogo com a população, iremos realizar três audiências públicas, paralelamente com uma ampla discussão com o Poder Legislativo, através do grupo de trabalho que foi formado por aquela Casa, além de reuniões com as comissões temáticas, onde o projeto vai tramitar, líderes de bancada e etc., como também reuniões com o MP, todo esse cronograma de agora em diante é justamente para deixar claro qual é a forma de cálculo do IPTU, quais são os objetivos que nós pretendemos chegar em 2023, para tão logo passe esse período delicado eleitoral, possamos enviar esse projeto de lei por aquela Casa, com todos os agentes externos, que assim eu falo, MP, população, legislativo, ciente de todos os pontos que pretendemos fazer essas intervenções no Código Tributário de Goiânia. Lembrando que o grupo de trabalho que foi criado, Kleber e Samuel, é um grupo permanente, justamente por entender que uma capital como o Goiânia precisa de intervenções anualmente. A política, a economia é muito dinâmica, a necessidade do mercado é muito dinâmica, e a gente precisa entender que o Código Tributário não se resume só ao IPTU, tem entes situações que nós precisamos fazer, nós precisamos incentivar a geração de emprego e renda, nós temos diversas empresas que estão instaladas nas casas, e a gente precisa saber como atingir elas, nós precisamos atrair novas empresas, manter as que aqui estão instaladas, para que a Goiânia não possa vir a ser de médio a longo prazo uma cidade dormitória. Quanto ao cronograma, da minha parte aqui, um último questionamento, antes de passar a palavra ao meu colega Kleber Ferreira, secretário, quanto ao cronograma, não é propriamente, eu não entendi muito bem, porque o senhor se referiu aí até à preocupação quanto ao período eleitoral, mas para as medidas valerem para o ano que vem, precisam ser aprovadas até 30 de setembro, por conta do princípio da noventena e da anualidade. Eu não entendi muito bem como fica essa questão do cronograma, para que as medidas possam valer para 2023. Samuel, nós fizemos um amplo estudo aqui com nossos técnicos, com a Procuradoria Geral do Município, ela nos ajudou muito, e todos os pontos são para atenuar e ou reduzir valores de alíquido e percentuais. Então, o princípio da noventena, ele não se aplica a essas intervenções que nós estamos propondo, e sim à anterioridade. Então, por isso, nós precisamos dessa intervenção aprovada esse ano, para a gente integrar, a gente adotar em 2023. Por isso que a gente acabou conseguindo mudar a estratégia, para melhorar essa comunicação, porque nós entendemos que ainda há muita dúvida, muito questionamento, muita informação que precisa ser esclarecida ainda, tanto com a população, quanto com os demais agentes externos, principalmente o legislativo. Então, por isso que agora esse cronograma de agora em diante, é justamente exaurir todos os pontos de dúvidas com esses agentes externos, e passou esse momento delicado, que é o momento eleitoral, nós possamos remeter para a Câmara Municipal, e ela já estar por dentro, que nós já vamos ter adiantado todos esses pontos. Então, justamente por entender agora, depois de uma profunda análise dos nossos técnicos, que não há essa necessidade da noventena, que a gente adotou essa estratégia, que eu acredito que seja a mais plausível, considerando esse momento delicado desse ano eleitoral. Cleber Ferreira. Boa tarde, Vinícius. Que bom, rapaz, que você topa debater este assunto, sabe? A gente quer muito debater essa reforma tributária já há algum tempo, e é bom que você dê essa transparência toda. Parabéns. Não deveria nem precisar dos parabéns para o homem público que tem transparência, mas a coisa está ficando tão confusa que quando há um secretário tão transparente assim, a gente tem que parabenizar. Parabéns. Já tem marcada as datas para as audiências públicas, Vinícius? Cleber, obrigado aí pelos parabéns, mas isso é uma determinação do nosso prefeito Rogério Cruz. Ele tem nos cobrado diurnamente, para que a gente torne esse processo mais transparente, mais participativo. Nosso grupo de trabalho é formado pelas principais entidades de Goiânia, que trazem essas demandas, que trazem essas necessidades, e aqui é debatido com muita responsabilidade, até porque a gente precisa manter o equilíbrio fiscal de Goiânia. O cronograma é realizar uma audiência em agosto e duas audiências em setembro, ainda com local, data e horário para ser definido. A gente já está com entidades como CRC e OAB, que se propôs a receber alguma dessas audiências, mas a gente quer envolver também entidades vinculadas à associação de bairros, de condomínios, etc. Paralelo a isso, nós já estamos, na primeira semana de agosto, com a reunião já previamente demarcada com a Câmara Municipal, com esse grupo de trabalho que foi criado na Câmara Municipal, que é o primeiro passo para esclarecer para esse grupo todas essas intervenções, para, em um segundo momento, já reunir com as comissões temáticas. E também, no mês de agosto, já oficiamos o MP para que, caso ele tenha interesse, e até verbalmente, com o telefone nós conversamos, para que, caso ele tenha interesse, a gente fazia também uma apresentação para o MP para que ele possa estar ciente de todos os pontos, de todas as intervenções que nós estamos propondo para 2023. Não deu tempo de eu ler ainda a proposta. Ela está muito nova, chegou agora, não deu tempo, mas, com certeza, vou ler e escrever e anotar e estudar aquilo que puder para formar bem a opinião pública. Mas já vou te fazer uma pergunta, que é uma preocupação minha, como cidadão goianiense, e que é uma preocupação do setor produtivo. Nas reformas propostas, tem algum tipo de estímulo para reduzir, minimizar os efeitos da informalidade em Goiânia? Kleber, nesse processo de transparência, eu pedi até para disponibilizar a apresentação nossa resumida, que foi uma apresentação muito didática, para facilitar os senhores a entender todos os pontos de intervenção. Além de disponibilizar a minuta final do projeto de lei, que tão logo a procuradoria já deu aqui, nós queremos também disponibilizar. Faz parte desse pacote de transparência. A respeito da inadimplência, nós temos medidas, tanto na parte de ITBI, que é o nosso ISTI, que nós sabemos que tem muitos contratos de gaveta, que nós precisamos desonerar, para justamente incentivar esses contribuintes a fazer essa transmissão de imóveis. Com isso, quem ganha é o fisco, quem ganha é o tesouro municipal, como também proposta de incentivo nos polos de desenvolvimento trazidos pelo plano diretor. Nós estamos trazendo para a líquida de ISS mínima, que é 2%. Nós estamos garantindo o direito para as empresas de tecnologia pagar a líquida mínima para os próximos anos, para desenvolver essa parte do Goiânia digital. O Goiânia já tem uma vocação para empresas de tecnologia. Nós estamos com um projeto já, que ainda não vai nessa intervenção, mas tão logo vai ser remetido para a Câmara, de diferimento do nosso IPTU e do nosso ISS, bem próximo ao que foi feito com fomentado e produzir, e agora que é o ProGoiás, justamente para ser mais agressivo na atração de novas empresas, medidas, como também medidas no sentido de intensificar os arranjos produtivos locais, como o Polo da Moda, que é ali na região 44, das confecções, que é lá na região do Noroeste, enfim, tem diversas ações em andamento. Essas intervenções agora do Polo visam atingir aqueles pontos mais prioritários, aquele que a gente não pode deixar passar, justamente porque precisamos de um cenário de 2023 melhor para o nosso contribuinte, mas o trabalho não para. O nosso grupo é permanente e o ano que vem a gente vai ter outras intervenções, outras melhorias. A ideia é justamente fomentar emprego e renda para que o ISS seja o nosso foco principal. Kleber, o IPTU tem que ser algo secundário, algo complementar, porque você gerando emprego e renda, você tem uma gama de outras arrecadações que são secundárias, que vêm junto com ele. Perfeito. Samuel, eu te agradeço e os filhos já me atender nas minhas principais demandas de hoje. Muito interessante, sem dúvida nenhuma. O ISS, aquilo que a gente fala sempre, Samuel, se o ISS for a base de receita do município de Goiânia, o IPTU, o ITU, será mais ameno para a população de uma forma geral, que não tem como, não existe milagre em economia. Se tira de um lado, tem que ter a reposição do outro. Não se administra a coisa pública sem recurso. Então, é a ideia de república. Samuel, está aí outro. Secretário, a gente tem 30 segundos aqui antes de terminar. Eu queria tirar uma última dúvida. O senhor falou logo no início, a respeito do IPTU, a questão do valor venal, este aumento aí do valor venal, perdão, a redução do valor venal, como fica essa redução e o próprio congelamento para os próximos anos, levando em consideração a própria planta de valores imobiliários? Samuel, esse foi um pedido expresso do nosso prefeito, Rogério Cruz, que tem cobrado diurnamente. Vinícius, como atingir a maioria da população, considerando esse cenário econômico que nós vivemos com inflação alta, taxa de juros alta? Então, a saída que nós conseguimos foi reduzir o valor venal do metro quadrado da área edificada e do imóvel tipo casa, das casas de um pavimento. Não conseguimos atingir os demais tipos de edificação, Samuel, justamente pela evasão fiscal. A gente não pode abrir uma renúncia tão grande. E, de certa forma, as casas de um pavimento, as casas térreas, você acaba atingindo o governo como um todo. Desde quem tem uma casa térrea, uma casa de um pavimento em um condomínio de luxo, aquele que tem em um setor mais afastado, uma casa mais simples e etc. Então, é uma maneira de atingir a população como um todo. Você, uma vez, reduzindo 17,5% do metro quadrado da área edificada dessas casas, você acaba diminuindo o valor venal daquele imóvel e, consequentemente, enquadrando ele em um alíquota menor de IPTU. Lembrando que o alíquota do IPTU é progressivo. Quanto maior o valor venal do imóvel, maior é a alíquota e, consequentemente, maior o IPTU. Então, além disso, o prefeito também pediu claramente, expressamente, a revogação dos 45%. E para esses outros imóveis, como sobrados, galpões, apartamentos, enfim, outros tipos, lojas, comércios, que o IPTU de 23 e 24 seja somente pela inflação e, a partir de 25, somente 10% ao ano, mais inflação para aqueles imóveis que ainda pagam valores aquém, Samuel. Porque, lembrando que, em razão dos deflatores atrás e etc., você ainda tem imóveis construídos em épocas diferentes, porém, com padrões de acabamento metro quadrado iguais, que pagam valores discrepantes de IPTU. Então, é essa justiça fiscal que a gente ainda precisa buscar. Mas vai buscar isso lá em 2025, ainda considerando como vai ser esse cenário econômico. O prefeito tem tido muita sensibilidade nesse sentido. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Certamente voltaremos aqui a discutir estes e outros pontos dessa atualização tributária. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Samuel. Agradeço, Kleber, pela atenção. Coloco a escritaria de finanças, através da minha pessoa e da minha equipe, de forma permanente à disposição dos senhores. Nós precisamos comunicar melhor, nós precisamos explicar melhor à população esse processo, essa transparência. Eles precisam entender como chega naquele valor do boleto na casa deles todos os anos. Então, eu conto com vocês nessa missão de esclarecer o máximo possível para a nossa população. Obrigado. Obrigado. Obrigado.